O moço, eu tô calhado! A Rete tá ali na tua frente, cara! Me ajuda, cara! Me ajuda, moça! Olha, eu te abenço, não! Obrigada, meninas! Me ajuda, cara! Ah, ela tá me mostrando, ó! Vai deixar tu fugir, vai deixar tu fugir! Moça, deixa eu sair, moça! Olha, que cretina! Deixa ela sair, cara! Se bate, amiga, se bate! Vai, eu prometo não te xingar mais, killer! Deixa ela fugir, deixa ela fugir! Um momento de tensão, um momento de tensão! Eu vou pedir, eu vou pedir!